Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Coelho do canal WVDS Viagens. Hoje estamos aqui para conversar a respeito da atualização. Muitas pessoas sabem que a atualização está demorando para sair. A gente ainda não teve uma resposta mais incisiva da Dynamic Games, o que está acontecendo, se vamos ter atualização ou não. Muita gente também está decepcionada e muita gente está desinstalando o jogo. A galera já é revoltada que a atualização não saiu até agora. A gente não teve mais nenhuma notícia. Então pessoal, a atualização do WVDS, Drive Simulator, que virou uma incógnita, a gente sabe. Eles não trabalham com datas, não trabalham com precisão, até porque se ocorre alguma coisa, algum bug, eles podem mexer e também não ficar causando nem desconforto para as pessoas, para a gente, que jogadores, para a gente ficar esperando, aguardando a atualização. Estou até aqui com o celular. A gente pode ter noção de datas aqui. A primeira postagem que eles trouxeram foi no dia 5 de novembro. E aí foi formado dois, que é o Marco Paulo G8 e o New G7200. Depois disso foi 10 de dezembro. Eles informaram por causa da demora, da atualização, o que estava acontecendo. E depois eles informaram dia 20, mas foi sobre o Driver Jobs Online Simulator. Depois disso, dia 25 de dezembro, desejando um bom Natal para todos. E depois, falando sobre mais uma vez o Driver Jobs Simulator do novo caminhão. Depois disso, a gente não teve mais nenhuma notícia. Estamos no dia 11 de fevereiro, e até o presente momento a gente não teve nenhuma novidade a respeito do game. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, pessoal. A gente, dia 15, se vocês forem na Play Store, deveria em 2019. E agora, dia 15, ele vai completar mais três anos. Então, o que a gente espera desse aniversário do game é o que aconteceu lá com o World Truck, quando teve o aniversário de três anos, que veio várias novidades lá, sistemas, veio um novo caminhão. Então, o que foi prometido agora nessa atualização foi o que veio na anterior do World Truck, né? Cenário novo, remasterizado, sair do... Por exemplo, do ônibus agora, a gente vai poder sair. Coisas na via, pedestres e dentre outras coisas. Então, a gente espera que dia 15, que é o aniversário do game, a gente pelo menos tenha essa surpresa aí, né? Essa boa notícia que o game seja atualizado. Mas a gente não tem nada confirmado, isso é só uma especulação, tá? Não adianta eu ficar passando informações erradas aí pra vocês, aí o game não sai, né? Pode sair até amanhã, pode sair depois de amanhã, pode sair num outro mês. Então, a gente não pode ficar especulando uma data e não ter. Só o pessoal da Dynamic Games aí que sabe, né? O Emerson quando vai sair essa atualização, tá? Então, assim, algumas pessoas ainda podem se perguntar, ah, o que vai vir na atualização? Eles deixaram bem explicados lá na página oficial no Facebook, então não sei lá. Todas as coisas que foram colocadas no World Truck, como sair do veículo, cenários remasterizados, melhor tempo de carregamento de cenários, animais, pedestres, além da atualização da versão da Engine Gear, os dois novos ônibus. Então, isso vai vir dentro do, nessa próxima atualização. De acordo com o que foi falado no vídeo aí do Rodrigo Gamer, né? Que ele fez, conversou com o Emerson. Algumas pessoas até perguntam, pô, o pessoal tá dando mais ênfase ao novo jogo, ao Drive Jobs, e aí vai acabar saindo primeiro. Não, pessoal. Segundo aí o Rodrigo Gamer, o World Bus tá na fila da atualização. Então, ele vai sair primeiro, e aí depois que vai vir até a atualização do World Truck, primeiro trimestre, na verdade, de 2022, aí sim vai sair o Drive Jobs Simulator, ok? Então, a gente tem que aguardar, né? Não sei que tá chato, tá demorado pra caramba, mas a gente aí tem que torcer pra que tudo dê certo, né? Não tenha bugs também, porque não adianta lançar um jogo às pressas e corrido, e aí depois o pessoal vai ficar reclamando, a gente não vai conseguir jogar, e isso é muito chato, né? O jogo fica travando e tudo mais. Eu sei que essa última atualização aí, por exemplo, do World Truck, muita gente não tava conseguindo jogar porque o jogo tava travando muito, né? Eu tive a felicidade pelo meu celular, não é um top de linha, mas conseguiu rodar bem e não ficou travando, tá funcionando bem. Mas algumas pessoas estavam se queixando dessa atualização aí que trouxe muitos bugs. É por isso que a gente tem que ter um pouco de paciência, mas eu sei que tá demais, né? São mais de sete meses aí sem a atualização do World Bug. E a gente que é fã, a gente que gosta do game, sabe do potencial do game, e a gente quer que o Dynamic Games dê uma atenção maior pro game. Tá bom? Esse foi o vídeo pessoal falando aí um pouco da atualização pra vocês, e acredito que aí dia 15 sim a gente vai ter alguma novidade. Eu especulo, tá pessoal? Não tô confirmando, é só uma especulação por causa do aniversário do game. Tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa seu like também, compartilha aí com seus amigos fãs do WBDS e ajude a gente aí a crescer. Falou pessoal? E acompanha os nossos vídeos também, modo personagem, modo viagem, e assim que saia a atualização, a gente também vai ter aí um novo modo personagem a partir do World Bug. Drive Simulator. E em breve também, quando sair o Drive Jobs Online Simulator, a gente também quer fazer umas viagens aí, um comboio com a galera só de busão. Falou? Esse foi o vídeo. Grande abração pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.